Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Ao Final do Dia de Segunda-feira. O meu nome é Mariana Leitão. Hoje vou falar-vos sobre uma notícia que saiu, não se deu muita atenção a isso, há cerca de uma semana atrás, sobre um concurso público que supostamente foi lançado pela Presidência do Conselho de Ministros, que é atopelada pela Ministra Vieira da Silva, a Ministra de Estado e da Presidência, e que foi um concurso que foi aberto a um sábado, deixando o domingo apenas como dia para tirar dúvidas e pedir esclarecimentos. E aqui a questão, há aqui várias questões que ficam por explicar e que até agora ainda ninguém conseguiu vir explicar. Desde logo, porque esta foi a segunda vez que se abriu o mesmo concurso, isto era um concurso para a aquisição de um programa informático, na ordem dos 740 mil euros, foi a segunda vez que se abriu. Aparentemente, algumas ou todas as empresas que concorreram da primeira vez concorreram agora desta segunda e fica à dúvida de o que é que aconteceu no primeiro concurso para que não tivesse sido considerado. Segundo, porque é que se abre um concurso e se dá o domingo apenas... Pronto, para já abrir o concurso é um sábado e depois determinado domingo único e exclusivamente como dia para tirar dúvidas. Ora, considerando que inclusivamente está previsto na lei que, mesmo em situações de urgência, estas coisas têm de ser feitas aos dias de semana, considerando, obviamente, que é preciso que tanto os organismos do Estado como as empresas estejam em plenitude de funções. E depois, mesmo este caráter de urgência fica um pouco estranho de ser considerado, uma vez que também a legislação determina que só é possível atribuir caráter de urgência a contratos abaixo de determinado valor e, em determinadas circunstâncias, coisa que este não se aplicava. Portanto, ficam aqui uma série de dúvidas que, quando a Mariana Veira da Silva, a ministra, foi confrontada com estas questões, houve um vazio completo de respostas, de esclarecimentos, de justificações. E a verdade é que o tempo passa-se, os casos sucedem-se e nunca os nossos dirigentes nos vêm responder ao que quer que seja, justificar o que se quer que seja. E por mais que haja todo um enquadramento perfeitamente até lógico e plausível em todo este caso, há ausência completa de explicações e apenas umas frases soltas como ah, isto era porque era urgente, ou ah, as regras foram todas cumpridas. Portanto, não se entrando no detalhe do que é que foi feito, porque é que foi feito, como é que foi feito, dá a asa que, de facto, as pessoas possam pensar o que bem entenderem e cria-se os tais climas de suspeição sobre as várias situações, quando, obviamente, se não houvesse qualquer situação estranha, seria facilmente explicada. Portanto, estes raciocínios vão sendo feitos e a verdade é que os casos vão-se sucedendo. Entretanto, vão aparecer mais coisas, este fica esquecido, mas caso após caso, ficamos sempre sem saber muito bem a forma como o nosso dinheiro é gerido. Estamos a falar de um concurso público de 740 mil euros, dinheiro de todos nós, que tem de ser gerido de forma eficiente e zelosa por parte do Estado e que, quando somos confrontados com este tipo de situações profundamente duvidosas, nunca sabemos exatamente o que é que está a acontecer ao nosso dinheiro. E, portanto, era de toda a utilidade que houvesse explicações efetivas sobre este concurso, o que é que foi feito, porquê é que foi feito e porquê é que foi feito desta forma e que se viesse explicar. E fica, de facto, a questão que é, no meio disto tudo, o concurso era muito urgente, ficou fechado a 16 de março, estamos a 3 de abril e quem é que ganhou o concurso? Qual foi a empresa, afinal, que foi a escolhida e que vai prestar o serviço? Tanto urgência por umas coisas, mas depois, na prática, afinal, a urgência não era assim tão perentória. Portanto, mais uma vez, mais uma destas típicas atrapalhadas socialistas. Ficamos a aguardar a ver se, entretanto, conseguimos saber mais alguma coisa, nomeadamente qual foi a empresa que ganhou o concurso. Muito obrigada a todos e até para a semana. Obrigada. Obrigada.